Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Genesi Ferreira do canal Genesi Titã, estou iniciando mais um vídeo de desembarque aqui no Curral do Gado da cidade de Itabira, Pernambuco, beleza? Hoje é terceiro desembarque, repetindo que não é vídeo de pesquisa e preço pessoal, é só para mostrar para vocês os animais que vão estar disponíveis, certo? Vamos que vamos! Tu é um bezerra mais? Você ta comprando? Ta comprando? Ô Paulo, pensa no bezerra que eu trouxe pra ele Você quer me dar uma bezerra, Paulo? Bezerra é 1900, pessoal Essa daí é maior Ô, seu Paulo, é seu? Ei, Paulo Ei, Paulo Ei, Paulo Ei, quanto é seu vovó? Ei, Paulo Esse vovó maior, seu Paulo Essa tia é tua, essa amarela Ei, Paulo Ei, Paulo Esse vovó aqui é seu, seu Paulo? Todo mundo pergunta aí, seu Paulo Ei, Paulo Esse vovó aqui é seu Essa amarela é tua, Paulo Vou olhar pra ele lá, vamos pra lá De quem é esse vovó aqui? De quem é essa amarela? De quem é essa amarela? É a vaca amarela É a vaca amarela Beleza, né? Beleza Aí, pessoal Todo mundo querendo saber o preço aí Olha, dos animais aqui Seu Paulo Pelo visto, o desembarco vai ser bom, pessoal Tem caminhão chegando aí Passa para lá, só para lá Ou só para lá Ou só para lá Oi, Paulo Oi Paulo Oi Ficou, pô, depois é que o Paulo deve dar atenção com o cabalho Ficou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai 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 Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Bizerra 1300 10 mil ali Ele não vendeu Vai 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 Enquanto não chega Animais Aqui Eu vou lá para os caprinos e ovinos mostrar para vocês Beleza Vamos lá Pessoal Antes de ir para os caprinos e ovinos tem uma passada aqui no pátio para filmar aqui um dos animais do Emerson Olha aí Vamos que vamos Olha aí É É boa demais, é boa assim, é boa assim, é boa assim, mas tudo certo de lado foi, tudo certo de lado É isso aí pessoal Se o terreno não for muito ruim, o cara trouxe, eu vou dar, galera Se for ruim, eu boto também Ué, missão, deixa teu telefone 9.019.4480 Beleza Isso aí pessoal Bem pessoal, estou me dirigindo aí para os caprinos e ovinos Certo Banca do Coivão já está Já está de pé Olha aí Opa Opa Aqui é Mons de carro Mons de carro aí, é É Olha aí pessoal, olha Você vai te enviar, você vai te enviar, dá alguma coisa aí Olha Coisa boa aí pessoal É quanto seu? 2.000 2.000 pessoal, aqui olha Isso aí, 2.000 pontos Vamos que vamos Olha pessoal, é 120 aqui, beleza Olha aí Olha aí Certo pessoal Seguindo aqui Pesão aí, olha Isso aqui é os ovinos de Pindoba O vendedor Pindoba pessoal, que está lá Vai estar amanhã na feira de caprinos e ovinos Certo Olha aí Olha aí Ei, tu vai apagar o xém, oi Tô todo derrindo, velho Que essa rego aí Vixe Tu vai apagar o xém, oi A aglomeração a maior é lá na outra ponta, olha Escurrar isso Olha aí Olha aí Olha aí pessoal Olha aí pessoal O mar de caprina aqui, olha Olha aí Olha aí Top, né Top, né Voltando aí Voltando aí pessoal Os currais novos Aí, aqui são os animais de Ivan pessoal Olha aí Hoje o desembarque está bom pessoal Vejam aí Olha aí pessoal O mar de Leroy aqui Beleza Não quer mostrar lá O Zé Nebraba Ó lá O Saint K declínio Poporral Olha aí waste Fala anska Chega 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 Maar This emphas Onde Ai já deu um salí de flores como sempre aí perto de gado bravo tá separando aí os bezerros beleza pessoal olha aí pessoal aí aí os currais tem mais gente ali vamos seguindo pessoal inscreva-se no canal, ative as notificações fica por dentro do que acontece e vamos que vamos olha aí a boiada aí aqui é o gado de urubu pessoal, olha aí bem pessoal, voltando aqui ao desembarque da parte norte do curral vamos ver aí o que tem de novidade nesse meio tempo já desembarcou alguns caminhões do que o caro de urubu pessoal, olha aí vamos ver aí o que o caro de urubu pessoal se tentou , tá a O que foi isso no Castela? Quanto é a mochinha? Oi? O que foi isso no Castela? Tô esperando aí, pessoal, o desembarque desse caminhão. Tô esperando aí, pessoal. 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 Tô esperando. Tô esperando aí, pessoal. 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 Tô esperando aí. 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 Tô esperando aí, pessoal. Tô esperando aí. Tô esperando aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui é o Genesi Ferreira do canal Já cito tanto que se despedem de mais um vídeo Beleza? Um forte abraço até mais e fui!